Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro videão do dia. Como sempre, este é a Dacia de Informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E olha, tem muitos jogos da rodada da Série B hoje e amanhã o Vasco encerra a rodada aí às 7 horas da noite. E você que gosta de fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande parceira aqui do canal Futebolasso. No seu primeiro depósito, eles dobram o valor, botou 10, vira 20, 20, vira 40. Lembrando que, indicando o amigo, você ganha 20 reais e o limite máximo do bônus aí dobrado são 1.200 reais. Colocou 1.200, viram 2.400. Pra usar o bônus, tem que respeitar as regrinhas direitinho lá, beleza? Bet7K, parceira do canal Futebolasso. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer uma fala aqui polêmica barra importante do nosso ex-técnico Wanderlei Luxemburgo. Ele participou do programa Reis da Resenha, gravando uma entrevista ali com o Vampeta e com o Thiago Asmar, lá na Jovem Pan, e comentou sobre o valor da venda do Vasco a 777, ou melhor, da venda da SAF do Vasco a 777 por 70% da sua constituição. O Wanderlei Luxemburgo disse o seguinte, falando como o homem de negócio que eu sou, além de técnico, não se vende o Vasco da Gama por 700 milhões. Por que não se vende? Porque 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, são 3, 4 jogadores das categorias de base. Tem algo equivocado. Falta a gestão competente para valorizar a base. A receita do futebol está na base, disse Wanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Vasco. Quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Achar que o Vasco vale 700 milhões, ou que o Botafogo vale 400, e o Cruzeiro também, eu sinceramente não acho. Nenhum Vasco aí não acha isso, nenhum Botafoguense acha isso, e nenhum Cruzeirense. Acho até que torcedor algum tem condição de dizer quanto valeria o seu clube. Agora, uma questão é quanto a gente acha que vale, e a outra questão é quanto o mercado quer pagar. São duas situações distintas. Eu acho sim o valor baixo, porém, tem valor melhor? Tem outra proposta para poder chegar, trazer e comprar, assumir a dívida e fazer o investimento? Eu acho que essa que é a grande questão do futebol. Se você pegar o valor da transação, a gente pode dizer que alguns jogadores no mundo, como, por exemplo, a transferência do Neymar, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, valeu mais dinheiro do que o Vasco da Gama. O Neymar sozinho vale mais do que a instituição, o clube de regatas Vasco da Gama, que é centenária. Enfim, jogador nenhum vale mais que clube algum, mas foi o valor que apareceu. Então, assim, a situação é bem complexa, acho que não tem resposta certa, não tem resposta errada. Em número frio, sim, acho que o valor é muito irrisório para o Vasco da Gama. Mas, cadê a proposta com valor maior? Vai aparecer alguém disposto a pagar 1 bilhão de dólares para comprar o Vasco? Sei lá, 20 bilhões de dólares para comprar o Vasco? Acho que não vai, né? Então, tem o quanto a gente acha que vale, tem o quanto o mercado diz que ele vale. E uma conta simples, falando de mercado de uma maneira geral. E a gente sabe, sim, que o Vasco é capaz, só com a venda de jogadores, facilmente bater esse valor do investimento. Mas, enfim, é bem complexo. Eu costumo até brincar que tu quer saber quanto realmente vale uma coisa, põe para vender. Se você bota uma casa para vender por 100 mil reais e todo mundo que aparece para comprar só quer dar 50, ela não vale 100, ela vale 50, porque o que regula preço é o livre mercado. Enfim, é uma discussão para longe aí. Acho o valor realmente muito baixo, mas tem uma distância entre o que a gente acha que vale e o que as pessoas estão disponíveis a pagar. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos trazer uma matéria do GE para vocês, importante. Falando a respeito dessa ação de treinador, da chegada dos executivos da 777 ao Rio de Janeiro, Emílio Faro está sendo questionado internamente. Tem alguns detalhes interessantes da matéria que o GE fez hoje. O Vasco recebe na próxima quarta-feira, leia-se amanhã, mais uma visita. Desta vez em caráter conclusivo dos executivos da 777 Partners. Eles chegam ao Rio de Janeiro para arrematar o processo de transferência da Sociedade Anônima do Futebol, em meio a um momento complicado da equipe na Série B, com pressão interna e externa, para que seja contratado um treinador efetivo para o lugar do Interino Emílio Faro. A comitiva da 777 terá quatro membros do alto escalão do grupo. O sócio fundador Josh Wander, o diretor de entretenimento Juan Cinegas, o chefe de operações Nicolas Maia, e o CEO da 777 Futebol Group, que é o braço da empresa que cuida do futebol, Don Dresfield. Essa é a primeira vez que Josh volta ao Rio, desde março, quando o memorandum de entendimento com o Vasco havia acabado de ser assinado. Foi a ocasião em que o sócio fundador da 777 conheceu as instalações do clube e prometeu que o confronto contra o Flamengo pelo Carioca seria o último com desvantagem no orçamento. Acho que isso ainda vai render pano pra manga, ele vai pagar pela língua dele e vai surgir uma pressão imensa já no campeonato estadual do ano que vem. Quando se fala em orçamento, orçamento é faturamento. O Flamengo hoje fatura próximo a 1 bilhão de reais por ano, mais do que foi vendido a safra do Vasco da Gama. Porém, se você somar a receita que o Vasco vai ter ano que vem, mais a injeção da 777 do que foi acordado nos próximos anos pra chegar a um montante de 700 milhões, não vai bater o orçamento do Flamengo próximo a 1 bilhão. Ah, mas tá falando de competitividade em campo, tá falando do nível do time, cara, o termo que ele usou foi orçamento. E me diz como que o Vasco vai passar no estalar do dedo ano que vem e ter uma receita de quase 1 bilhão. Vai vender aí 6, 7 jogadores por valores escalafobéticos, vai arrumar patrocinadores de valores bizarros pra somar toda a receita do clube e bater próximo a 1 bilhão. Acho que um tremendo de um tiro no pé. E a galera que já é contra a SAF, já não queria, é oposição atual diretoria do Vasco, vai bater na 777 e no Josh Wander com razão, tá? Será um tapa correto, né? Enfim, como não aconteceu o fato ainda, vamos aguardar no que vem. Mas acho que isso foi um tremendo do tiro no pé do Josh Wander. Beleza? Mas vamos seguir aqui a... Inclusive, o Dela Cruz esteve lá no Futebol Asso Podcast, a gente comentou sobre isso. E também ontem eu gravei com o Thiago Franklin, que é o dono do maior canal do Botafogo, o canal do TF, e falamos sobre isso também lá no Futebol Asso Podcast. Beleza? Vamos seguir aqui o complemento da matéria. Informada inicialmente pelo Lance e em seguida confirmada pelo Globo Esporte, a visita dos executivos tem como objetivo a conclusão da transferência dos 70% das ações da SAF do Vasco para a 777. A empresa, no momento, está devidamente constituída e registrada nas entidades esportivas, mas ainda com 100% das ações pertencentes ao clube desse Vasco da Gama. Será o último passo de um processo que começou em fevereiro. A partir daí, o grupo americano tomará as rédeas do Departamento de Futebol Vascaíno. A comitiva também é aguardada em São Januário, na noite de quarta-feira, quando o Vasco recebe o Guarani pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Na bola rola, às 19h da noite. Para finalizar, novelinha treinador. Pressão por um treinador. Ainda que este não seja o motivo principal da visita, o momento ruim do Vasco na Série B e a pressão para que seja contratado um treinador deverão ser levadas à discussão com os executivos. O comando interino do Emílio Faro, que completou na derrota para o Bahia, seu sexto jogo seguido à frente da equipe, vem sofrendo críticas de dentro e também de fora do clube. A torcida vem contestando tanto algumas escolhas de Emílio, como a escalação e mudanças durante a partida, como a decisão da diretoria de não contratar um treinador efetivo. São questionamentos que ganham eco entre as pessoas de dentro do clube. Depois da derrota em Salvador, Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral, usou sua rede social para protestar e pediu um técnico urgente. No entanto, embora as ações da SAF ainda não tenham sido passadas para a 777, fato esse que deve ocorrer amanhã, beleza? Quem toca as decisões no futebol do clube é a dupla, Paulo Brax e Luiz Melo. Respectivamente, diretor esportivo, leia-se Paulo Brax, e CEO do Vasco SAF, Luiz Melo, beleza? Como em partidas anteriores, os dois fizeram parte da delegação, que foi a Salvador. O Vasco sofreu duas derrotas seguidas pela primeira vez na Série B, e venceu apenas 3 dos últimos 12 jogos na Série B. A vantagem para o quinto colocado, que chegou a ser de 9 pontos, agora é de apenas 4. O Vasco está num momento muito delicado, devemos ter aí o memorando definitivo, o Vasco transferindo as ações para a 777, o dinheiro pingando na conta, e aí os gringos americanos assistindo a partida entre Vasco da Gama e Guarani em São Januário. Eu estou vendo a torcida preocupada, eu vi alguns amigos meus, inclusive, postando status de WhatsApp, ou até nos stories do Instagram, repassando os seus ingressos. Alguém que queira ir comprar o ingresso deles aí, eles estão colocando. Senti que uma galera deu um baque legal, deu uma murchada, a gente vê pelas próprias visualizações do canal, deu uma queda muito grande, a galera está meio, minha saturada, meu saco cheio da situação que o Vasco vem vivendo, e acredito até que mesmo com os 22 mil ingressos vendidos, não devemos ter 22 mil pessoas em São Januário. Isso só de perto, coisa que eu nunca vi, dois amigos aí passando os ingressos, porque não querem ir a São Januário, que não estão afim de, estão chateados para poder ir, e preocupados também com violência, porque São Januário tem virado um barril de pólvora, e nesses últimos momentos, onde o Vasco tem empatado ou perdido, não em São Januário, o Vasco ainda não perdeu em São Januário, mas até mesmo com o empate, o clima tem ficado muito tóxico, briga, discussão contra a Chape, o 0x0 teve pancadaria na arquibancada, teve briga na social, eu presenciei isso na minha frente, então, algumas pessoas já sabendo como é que as coisas estão esquisitas, temem o resultado ruim amanhã na colina, e aí por isso, estão até preferindo ficar em casa e não ir para o São Januário, o clima vai estar muito tenso, e São Januário, ele é um ioiô, se o Vasco está bem, a torcida faz aquela festa danada, empurra o time, mas se tomar um azerinho amanhã, do Guarani, como tomou do Ituano, aí a galera entra numa pressão, não cobra a cobra, não xinga a xinga, e aí vira-se a pressão contra o Vasco da Gama, enfim, amanhã é um jogo que é decisivaço, e teremos também todas essas situações importantes, que eu mencionei com vocês, no que tange a safra do Vasco da Gama, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família, qualquer momento, ninguém volta lá, tamo junto, valeu, fui!